Me responde uma coisa, você investe em você mesma? As pequenas ações podem mudar sim o seu dia Sabe, pra eu realmente me desconectar, principalmente do celular, né gente? O yoga entrou na minha vida em um momento que eu precisava muito relaxar Em pleno domingo, recomeçando a rotina de atividades físicas Fazendo algumas coisas, mudando, adaptando Às vezes o que faz bem pra mim pode ser o que não faça bem pra você Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio É o segundo episódio do nosso Pílulas de Autoestima aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante Mas às vezes passa despercebido pela nossa vida Por muitos anos eu acabei lutando contra eu mesma Assim, eu ficava procurando soluções externas Eu ficava procurando motivo pra isso Porque eu não me sentia bem fazendo determinada coisa Ou porque eu não fazia Estava colocando a culpa nos outros Era a culpa de todo mundo, menos minha Mas a real é que eu não estava bem, sabe? Isso há anos atrás, assim Por culpa minha mesmo Por não entender o que eu precisava fazer pra me sentir bem, pra me ajudar Isso é assim, gente, no dia a dia Às vezes nós colocamos as nossas expectativas lá no alto As pequenas ações podem mudar, sim, o seu dia E te ajudar a se sentir bem melhor E no ano passado eu pude experimentar isso, né? Experimentar fazer coisas em que eu me sentia muito bem Apesar ali, né, do final do ano eu ter me desviado um pouco dessa rotina Esse ano eu ainda não ter voltado pra essa rotina Porque teve férias, depois o Lucas ficou doente Enfim, o ano ainda não começou Não começou muito organizado por aqui Mas eu realmente pude sentir o que me fazia bem Foram três coisas A primeira, retomar o hábito de ler Parece uma coisa simples Parece uma coisa assim que Ai, não vai fazer diferença na sua vida Mas fez muita diferença na minha vida Desde pequena, a minha mãe sempre introduziu livros ali nas nossas brincadeiras Então a gente tinha vários livros Gente, muitos quando criança, assim Livros de contos de fadas, sabe? Então a gente tinha Chapeuzinho Vermelho É, que mais? Branca de Neve Cinderela Pequena Sereia A gente tinha vários livros Então era algo que minha mãe já introduzia ali desde quando criança E eu lembro exatamente Os livros eram mais ilustrações, né? Do que muito texto e tal Mas já era uma coisa que despertou esse interesse Durante a adolescência ele foi ficando mais velha Continuei com esse hábito Bem menos, né? Mas li um livro aqui e outro ali Livros de histórias, assim Principalmente histórias voltadas pra isso Pra problemas de adolescentes e tal Lembro de um livro, gente, que eu li Que eu amei na época, assim Que era de um adolescente Que se envolvia com drogas e tal Eu vou tentar lembrar qual era o livro Garoto, meu garoto Não lembro exatamente o nome do livro Mas conforme eu fui crescendo ali Entrei na faculdade, fui trabalhar Aí, gente, só lia artigo científico mesmo Só lia coisas pra estudar mesmo Mas não era mais um hobby E no ano passado eu decidi que eu queria retomar esse hobby, gente O que me ajudou muito foi o Kindle Que é aquele... Vou mostrar aí pra vocês depois Aquele dispositivo de leitura da Amazon Li 22 livros do ano passado E me fizeram, assim, muito, muito, muito bem Eu tenho dois estilos de livro que eu gosto de ler Dependendo da ocasião Eu tenho aqueles livros que eu gosto de ler pela manhã Que são livros de desenvolvimento pessoal Tem vários que eu amo O Segredos da Mente Milionária Por que fazemos o que fazemos Mude seus horários, muda sua vida Tem vários, gente Roube como um artista Esse tipo de livro É um livro que dá uma despertada, assim Pro meu lado profissional Meu lado... Sabe quando o cérebro tem que estar ativado? É tipo isso E do outro lado Tenho livros de romance Suspense Drama Que eu amo também Que são tipo séries Sabe? Eu me sinto como se eu estivesse assistindo uma série Digo demais os livros da Colleen Roover É a minha autora favorita até o momento Eu já li acho que muitos Muitos livros dela Eu gosto muito do É Assim Que Acaba Todas as Suas Imperfeições Nove de Novembro Merite Vários, vários livros E eu gosto de ler mais à noite Nos meus momentos de lazer Fim de semana Sabe? Pra eu realmente me desconectar Principalmente do celular, né gente? Depois eu comecei a ler os livros E eu gosto muito do Kindle Pra mim foi uma ferramenta Que me trouxe de volta à leitura Pode ser que você não se adapte, né? Mas o Kindle me ajudou muito A sair do celular Sabe? A desligar um pouco Ainda mais porque eu trabalho com a internet Então é difícil desligar Então o Kindle me ajudou muito, gente É assim Meu Deus do céu E trouxe de volta pro mundo da leitura O ano passado eu li 22 livros E esse ano a meta é maior A segunda coisa foi que eu experimentei yoga E me fez realmente muito bem Eu consegui ali Eu vou confessar pra vocês Que eu tentei fazer meditação Mas não é algo que eu ainda domino Que eu consegui dominar ali no meu corpo Na minha mente Consegui acalmar a minha mente a ponto Mas já as aulas de yoga Me fizeram super bem Me fizeram assim Parar e ficar concentrada ali Prestando atenção no meu corpo, sabe? O yoga entrou na minha vida Em um momento que eu precisava muito relaxar Estava sofrendo com insônia E assim Dias e dias e dias sem dormir Tava passando por uma fase bem estressante E eu precisava relaxar E eu não sabia como Aí eu tentei meditação Não consegui atingir aquele nível Sabe? De meditação Não consegui partir pro yoga E aí eu fui procurar algumas aulas no YouTube Eu gosto muito de dois canais no YouTube Inclusive hoje eu vou fazer uma aula Vou mostrar pra vocês da Bruna Eu gosto do canal da Bruna Bali E da Pri Leite Então eu faço aulas assim Às vezes elas fazem alguns Períodos de aulas contínuas de yoga Mas às vezes eu faço aulas aleatórias mesmo E é realmente um momento diferente Não é aquela aula que você vai transpirar Que você vai sair suando Igual na academia, sabe? Mas é aquela aula que você vai sentir melhor o seu corpo Que você vai prestar atenção na sua respiração E quando você começa realmente a se concentrar ali, sabe? Naquele momento Faz muita diferença Por mais que às vezes você não consiga fazer o exercício plenamente, né? Alcançar ali o pé Alcançar o joelho Alcançar isso, aquilo Mas você fazendo continuamente Você consegue ver sim A evolução ali do seu corpo, né? E não tem problema nenhum Não se cobre Não tente fazer É até a instrução, né? Das professoras de yoga Não tente fazer ali o exercício certinho Porque tem o risco de você se machucar também Então respeita ali os limites do seu corpo E a velhinha tá chegando aqui E relaxa, sabe? Tenta relaxar ao máximo Que é muito gostoso E vai te fazer super bem Pelo menos, né? Me faz super bem Ó, por exemplo Agora no começo do ano A Bruna Bali fez uma série de yoga em casa E tal Aí aula... São cinco aulas A aula um é Criando a rotina que eu mereço E aí vou até tirar aqui o volume Mas aí ela fala um pouquinho Ela ensina a fazer os exercícios É muito legal, gente Sério Eu super indico esse canal Música Se inscreva no canal. E os exercícios. Sempre tive os exercícios bem presentes assim na minha vida durante a adolescência. Eu joguei basquete da sétima série até o terceiro ano do ensino médio. Mas era como uma obrigação. Eu tinha que jogar pra poder manter a bolsa na escola, entendeu? Que eu tinha. Tinha um motivo. Tinha um motivo maior que era de estudar na escola particular, que os meus pais não tinham condição de pagar. Então eu tinha que jogar basquete. Minha mãe me forçava ali. Vai pro treino, sim! Depois que eu saí do terceiro ano, eu meio que traumatizei com exercício físico e larguei mão. Todos esses anos depois que eu me formei e tal, sempre tentei na academia, mas sempre com aquele sentimento assim... Gente, cadê a endorfina? Gente, odiando, odiando ir pra academia. E no ano passado, eu tentei levar mais pro lado de saúde, mais pro lado de procurar algo pra realmente me fazer sentir bem. E aí, quando eu comecei a fazer os exercícios, né? Comecei a acordar às 5 horas da manhã pra ir pra academia e tudo mais, com o Lucas, eu me motivei por ele também, vendo ele fazer, sabe? E tinha uma companhia, que era ele. Então, eu comecei a sentir os benefícios, sabe? Comecei a me sentir bem disposta. Inclusive, esse ano que eu não retomei ainda os exercícios, por todos esses motivos e outros, né? Que aconteceram por aqui, do lado de cá, na vida real, eu estou me sentindo muito indisposta. Eu tenho certeza que é por não estar praticando exercícios. Então, eu consegui ali ver quais são os benefícios de realmente fazer atividade física. Em pleno domingo, recomeçando a rotina de atividades físicas. E por que não começar no domingo, né, gente? Resolvi não esperar a segunda-feira. Por que, gente? Preciso voltar urgente pra rotina. Comentei aí com vocês, né, como que é importante e como que faz diferença na minha disposição. Então, estamos aqui na academia, né, Lucas? Lucas também está. Eu estou aqui, ó, meu Deus. E bora, ó aí, ó. Ó lá, ó você lá. Ó eu lá, deixa eu mostrar pra vocês. Não, mostra pra você, né, gente? Oi! Oi! E o legal, gente, é você descobrir por que você quer fazer academia, né? Se realmente vai te fazer bem. E o que te faz bem. Porque tem muitas atividades que eu já tentei fazer e eu realmente não gosto de fazer. Por exemplo, correr. O Lucas ama correr. Pra ele faz super bem correr e pra mim já não funciona. E quando eu tentei forçar isso, eu machuquei o joelho e foi um auê. Então, é importante você descobrir o que você gosta de fazer. Porque tem que ser uma atividade prazerosa pra você realmente não desistir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vou deixar uma pergunta aqui pra você refletir. Você já sabe o que te faz bem? E, gente, a gente só vai saber tentando, fazendo algumas coisas, mudando, adaptando. Às vezes, o que faz bem pra mim pode ser o que não faça bem pra você. E isso é completamente compreensivo e normal de acontecer. Pode acontecer muito. Isso de, ai, Camila, não me identifiquei com yoga, não gosto de ler. Já dei exemplos aí pra vocês, né? E eu gosto de ler em cada momento. E isso faz muita diferença, realmente. Quando eu leio livros de... Que ativam a minha mente, final de semana eu não consigo descansar. Ah, então não faz sentido ler esses livros no fim de semana. E é importante você fazer algo por você, além das suas obrigações, né? Porque todas nós temos obrigações. Trabalhar, cuidar da casa, quem tem filho, cuidar dos filhos, né? E a gente acaba se perdendo no meio dessa rotina, dessa rotina pesada. E esquece de incluir algumas coisas que vão ser verdadeiras válvulas de escape ali no meio da nossa rotina. Então, por isso que eu gravei esse vídeo, que eu acho importantíssimo, importantíssimo mesmo. Você ter um hobby, você ter algo que te faça bem. Tem inúmeras outras coisas que me fazem bem, né? O meu autocuidado me faz muito bem. Mas isso vai ser pra um próximo vídeo, tá? Mas se você já tem alguma atividade que você ama, que você fala assim, Cara, eu sei que isso me faz bem, mas eu não faço rotineiramente. Mas eu quero incluir mais na minha rotina. Deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar experiências. Quem sabe alguém que tá lendo ali se identifica e fala, Hum, vou testar fazer isso também, quem sabe funciona pra mim. Envie esse vídeo pra uma amiga que você sabe que tá precisando escutar sobre esse assunto. E convida ela pra se juntar na nossa comunidade de mulheres maravilhosas aqui no YouTube. Se inscrevendo. Inclusive você aí, mulher que está me assistindo, se não é inscrito no YouTube. Seja muito, muito, muito bem-vinda por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, já deixa o seu like, que me ajuda demais. Grande beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.